Olá pessoal, chegamos ao final do nosso percurso teórico sobre as diferentes teorias semânticas. Nesta aula trataremos da análise do discurso, tal como formulada por Pechet na década de 60 na França e trazida por Ernie Orland para o Brasil, que faz importantes avanços teóricos. Cabe enfatizar que a análise do discurso talvez seja uma das teorias mais disseminadas no Brasil hoje e tem sido utilizada não só no campo da letras, mas em todos os outros domínios do conhecimento. Vou dar início à aula falando um pouquinho da análise do discurso para vocês e lembrando que vocês têm mais material no e-book e também no mapa da disciplina. A análise do discurso nasceu na França no final da década de 1960 com Michel Pechet e chegou no Brasil pelos estudos de Ernie Orland, que faz importantes avanços teóricos e forma pesquisadores que, por sua vez, formam outros, fazendo com que essa teoria seja amplamente disseminada no Brasil. Em termos teóricos, podemos dizer que essa teoria significa a passagem da linguística da frase para a linguística do texto, pois a questão a ser respondida não é mais o que esse texto o autor quis dizer, como requeriam as análises de conteúdo, mas como ele significa. Como se vê, essa teoria constitui uma teoria da leitura e da interpretação, na medida em que busca auxiliar na realização de leituras críticas e reflexivas que não reduzam o discurso ao aspecto puramente linguísticos. O objetivo da análise do discurso é, então, descrever o funcionamento do texto, isto é, explicar como ele produz sentidos, a partir da análise das pistas ou marcas que aquele que produz o discurso deixa no texto e que evidenciam o seu comprometimento com aquilo que diz. Logo, a D nega a existência da neutralidade ou imparcialidade da linguagem e, por conseguinte, a sua transparência. Para elaborar as bases teóricas dessa disciplina da interpretação, Michel Pechet, seu fundador, alia conceitos de diferentes domínios do saber. Concede associar o lugar de fundador da linguística como ciência, retomando sua concepção de língua como sistema, mas, ao mesmo tempo, centraliza a análise na semântica, partindo da ideia da não transparência do sentido. Impressa do materialismo histórico a ideia de que o homem faz sua história, mas esta não lhe é transparente, ou seja, defende que o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas instigado, interpelado, ainda que inconscientemente, a ocupar seu lugar em determinada formação social, enunciando somente aquilo que lhe é permitido dizer a partir do lugar que ocupa. Assim sendo, para D, o sentido e o sujeito são determinados pela ideologia, que não é algo exterior ao discurso, mas constitutiva da prática discursiva, ou seja, o sujeito é assujeitado ou interpelado pela ideologia, pois pensa que é livre para dizer o que quer, no entanto, repete aquilo que lhe é permitido segundo a ideologia da instituição, da qual é apenas um porta-voz. Na AD, a ideologia não é definida como o conjunto de ideias sobre determinado assunto, ou como o mascaramento da realidade, mas como o conjunto de representações de determinada classe dentro da sociedade, e como existem várias classes dentro dessa sociedade, várias ideologias estão permanentemente em conflito. Por fim, da psicanálise, Pechet busca, por meio da releitura lacaniana de Freud, a ideia de que o sujeito é clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente, ou seja, trata-se de pensar em um sujeito que não tem absoluto controle sobre aquilo que lhe diz. O objeto de estudo da AD é o discurso, compreendido por Pechet, 1997, p. 82, como efeito de sentido entre locutores. Para Orlandi, a análise do discurso não exclui o estudo da língua gramática, mas elege como objeto de estudo o discurso, que etimologicamente traz em si a ideia de movimento. Por essa perspectiva, podemos dizer que AD estuda a prática da linguagem, a palavra em movimento. Pautado num dispositivo teórico que abarca o conjunto de conceitos que compõem esse escopo teórico, e no dispositivo analítico, que é da responsabilidade do analista, a teoria discursiva visa aprender o discurso indagando sobre as suas condições de produção a partir do pressuposto de que ele é determinado pelo tecido sócio-histórico que o constitui. O discurso para AD se materializa por meio do texto, compreendido como uma unidade de análise que se abre para diferentes possibilidades de leitura, segundo Orlandi, 1995, p. 110. O texto é um objeto sócio-histórico ideológico que se produz socialmente por meio de sua materialidade específica, ou seja, a língua. Assim, uma das grandes contribuições da AD para o estudo do texto é articular o linguístico ao sócio-histórico, e isso significa que a exterioridade se inscreve no próprio texto e não é vista como algo que está fora dele e se reflete nele. As condições de produção do discurso compreendem os sujeitos que o produzem e as circunstâncias em que eles são produzidos. Em sentido estrito, as condições de produção dizem respeito ao contexto imediato. Onde rompeu esse discurso? Quem o proferiu? E, em sentido amplo, se referem ao contexto sócio-histórico ideológico em que o discurso foi produzido. A pergunta a ser respondida é, então, por que rompeu esse ou aquele discurso e não outro em seu lugar? Também a memória faz parte das condições de produção do discurso, pois é ela que possibilita que os discursos sejam atualizados. E é compreendida, segundo Orlande, 1999, p. 31, como o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra. Isso significa que há uma relação entre aquilo que se está dizendo agora e aquilo que já foi dito antes e em outro lugar. Conforme Orlande, p. 32, citando Curtini, 1984, o discurso nasce do imbricamento do eixo da formulação com o eixo da Constituição. A Constituição determina a formulação, pois só podemos dizer aquilo que já foi dito. Ou seja, conforme a autora, todo discurso se encontra na confluência do eixo vertical, que é o eixo da Constituição, da memória, e do eixo horizontal, que é o eixo da formulação e da atualidade. Ainda segundo a autora, as condições de produção funcionam de acordo com certos fatores. Relação de sentidos. Um discurso sempre aponta para outros. Um dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. Conforme Orlande, p. 39, está no análise do discurso, princípios e procedimentos. Mecanismo da antecipação. Regula a argumentação e, segundo ele, todo sujeito tem a capacidade de colocar-se no lugar em que seu interlocutor ouve suas palavras, antecipando-se, assim, aos efeitos e sentido que pretende produzir. Relação de forças. O lugar do qual o sujeito fala é constitutivo do que ele diz. E como nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são relações de forças sustentadas no poder desses diferentes lugares que se fazem valer na comunicação, segundo Orlande, 99, p. 39 e 40. Esses mecanismos de funcionamento do discurso se assentam nas formações imaginárias, que permitem passar da situação empírica para a posição discursiva. É esse mecanismo que produz imagens do sujeito e do objeto do discurso dentro de uma conjuntura sócio-histórica, conforme a autora, p. 40. Isso significa que a D leva em conta o homem na sua história e considera os processos e as condições de produção da linguagem pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer. Assim sendo, para a teoria discursiva, o sentido não é universal, convencional ou unívoco, ou seja, não é necessariamente expresso em sua totalidade. É, portanto, uma teoria que apresenta uma concepção especial sobre a natureza do sentido, pois, segundo ela, os sentidos não estão somente nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e que não apendem apenas às intenções do sujeito. Quem fala no discurso faz em um determinado lugar e em determinada época, afetado pelo inconsciente e pela ideologia. Isso significa que o sujeito não tem ampla liberdade para produzir o discurso, embora seja afetado pelos esquecimentos que lhe são constitutivos. Segundo o Pechet, os esquecimentos são ilusões que afetam o sujeito e podem ser de dois tipos. O esquecimento número dois é da ordem da enunciação, pois, ao produzir o discurso, o sujeito faz de uma determinada maneira e não de outra e o faz acreditando que aquilo que diz só pode ser dito com aquelas palavras e não outras. O esquecimento número um é de ordem ideológica, pois resulta do modo como o sujeito é afetado pela ideologia. Por esse esquecimento, o sujeito tem a ilusão de ser a origem do dizer, ou seja, de que aquilo que diz não pode ser dito diferentemente. Essas ilusões que afetam os sujeitos, no entanto, segundo o Pechet, não são defeitos, mas constitutivas do processo discursivo. Por meio delas, os sujeitos esquecem que aquilo que dizem já foi dito anteriormente e é assim que suas palavras fazem sentido. Segundo Orlande, página 36, Conforme a autora, há movimentação nos sentidos, porque a língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas. Isso significa que nem sujeitos nem sentidos já estão prontos e acabados, mas estão sempre se fazendo, isto é, se constituindo na relação tensa entre paráfrase e polissemia. Essas são as duas forças que tensionam o dizer e permitem distinguir a produtividade da criatividade. De um lado, a repetição do mesmo, as diferentes formulações do mesmo dizer já sedimentado, o retorno aos mesmos espaços do dizer e, de outro, o jogo com o equívoco, a ruptura dos processos de significação. De acordo com Orlande, página 38, a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação no saber discursivo. E a polissemia é a fonte da linguagem, uma vez que ela é a própria condição de existência dos discursos, pois se os sentidos e os sujeitos não fossem múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de dizer. Para a autora, o jogo entre paráfrase e polissemia comprova o confronto entre o simbólico e o político, ou seja, todo dizer é ideologicamente marcado, pois é na língua que a ideologia adquire uma forma material. Dessa maneira, o sujeito da D não é livre para dizer o que diz, mas é convocado, interpelado pela ideologia, ainda que inconscientemente, a ocupar seu lugar em determinada formação social, enunciando somente aquilo que lhe é permitido dizer a partir do lugar que ocupa. Assim, de acordo com a D, os sentidos não são predeterminados, mas dependem do modo como o sujeito se escreve na língua e na história. Dizendo de outra maneira, essa teoria da interpretação trabalha com a relação que se estabelece entre língua, discurso e ideologia, pois, segundo Orlande, página 17, citando Pechet, 97, não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. Por esse viés, a ideologia deve ser entendida como o efeito da relação entre sujeito e linguagem. Ela não é consciente, mas está presente em toda manifestação da linguagem, ou seja, é a condição necessária para que o indivíduo torne-se sujeito do seu discurso. Para compreender esse funcionamento, podemos citar como exemplo as palavras ocupação e invasão, que aparentemente têm o mesmo sentido. Mas, se lançarmos um olhar mais demorado sobre elas, veremos que elas não significam o mesmo, pois a primeira é usada por aqueles que defendem que terras improdutivas devem ser ocupadas, e a segunda é comumente usada por aqueles que defendem o direito à propriedade. Discursivamente, essa escolha lexical atesta a inscrição do sujeito em uma ou outra formação discursiva, compreendidas por Pechet como aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta das classes, determina o que pode e deve ser dito, e que, no discurso, representam as formações ideológicas que o afetam. Como eu já disse, no discurso, as formações discursivas representam as formações ideológicas, e essas podem ser definidas como um conjunto complexo de atitude e de representações que não são nem individuais nem universais, mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito uma com as outras. Segundo Pechet e Fuchs, 1997, página 166. Desse modo, para D, todo o discurso é ideologicamente marcado. Nos termos de Orlande, página 43, o discurso se constitui em seus sentidos, porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não em outra para ter um sentido e não outro. Podemos dizer, então, que o sentido pode ser sempre outro e uma palavra não significa em uma formação discursiva ou mesmo que significaria em outra. Segundo Pechet, 1997, os sentidos não existem a priori, mas são determinadas pelas formações discursivas nas quais o sujeito se inscreve. Pelo viés discursivo, não existe um sentido único, literal, e é a noção de formação discursiva que permite compreender o processo de produção de sentidos, a sua relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso, conforme Orlande, página 43. Concluindo, A, D, objetiva teorizar a interpretação, ou seja, realizar leituras críticas e reflexivas que não reduzam o discurso a aspectos puramente linguísticos, ou seja, compreender como os objetos simbólicos produzem sentido. Para isso, olha para o texto procurando mostrar as razões pelas quais ele tem aquele sentido e não outro. Chegamos ao fim da nossa incursão teórica pelas diferentes teorias semânticas. Espero que vocês tenham conseguido perceber em todas essas aulas e no material, no e-book e também no mapa de disciplina, quais foram as exclusões socilianas que retornam em cada uma dessas teorias linguísticas. Para maiores discussões e esclarecimentos, nos vemos no Polo em breve. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho